Música Bem, estamos iniciando mais um programa, o Avesso do Avesso. E como vocês sabem, a nossa proposta é uma proposta diferente para a TV. Na verdade, a gente quer um pouco de uma crônica televisiva. Saber do nosso entrevistado, o seu dia a dia, a sua história, o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Quais são os seus sonhos? E nós temos aqui uma equipe para trabalhar junto conosco e para a gente bater um papo com o nosso entrevistado. E apresento para vocês Cristina Lima, professora, e ela fez questão de dizer, frisa bem, Sérgio Mendes, professora. Porque antes de ser agitadora cultural, ex-presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, ex-presidente da Fundação Trianon, ela é professora, uma das profissões mais nobres desse país. Temos também Robson Cândido, jornalista, companheiro nosso de apresentação de programa e que vai estar junto conosco também nessa proposta desse programa. E o nosso entrevistado de hoje vai ser o Nilson Maria. Nilson Maria, para quem não conhece, ele é bancário, aposentado, ele é radialista, atuando, já com quase 50 anos de rádio, ele é carnavalesco e ele é um contador de causos. Porque, na verdade, é o que eu disse há poucos instantes, o programa Averso Averso, ele é muito mais do que a gente captar um pouco da alma do nosso entrevistado. Na verdade, nós queremos aqui ouvir um pouco do dia a dia, dos causos de cada entrevistado aqui que vai estar junto conosco. E, para começar, eu gostaria de saber da nossa querida Cristina Lima o fato importante da semana, uma coisa que você aplaude na semana. É uma alegria estar aqui com vocês, dividindo esse novo espaço. E o meu aplauso vai para uma atriz muito conhecida, a atriz Drica Moraes, pela sua bravura e pelo bom humor com que ela vem enfrentando todo o processo de tratamento e cura de uma leucemia. Parabéns, Drica, você é um exemplo a ser seguido. E a vaia da semana? A vaia da semana vai para a excêntrica cantora Lady Gaga, porque agora inventou criar um perfume com cheiro de sangue e sêmen. Então, que me desculpem, os fãs, os inúmeros fãs de Lady Gaga, mas é de um tremendo mau gosto, né? Vai estar à venda, vai ser fabricado pela Coti e estará no mercado a partir de 2012. Lamentável. Robson Cândido, você. É um prazer estar aqui junto conosco. O aplauso da semana. Prazer a todo nosso, Sérgio. O aplauso da semana vai para o espírito de solidariedade do povo brasileiro, que mais uma vez vem demonstrar nesse momento em que nós passamos pela maior catástrofe natural da história do nosso país. A solidariedade do ser humano, do brasileiro, do carioca em especial, tem sido muito bonito. Muito bonito. E a vaia? A vaia vai para duas pessoas. Um pra José Sarney, que fica querendo se perpetuar no nosso cenário político. O eterno presidente. O eterno presidente. É presidente da República, é presidente do Senado, quer ser presidente do Senado de novo, né? Foi eleito, né? Já empossado, presidente do Senado. E a vaia também para as pessoas inescrupulosas, que tentam tirar justamente proveito, né? Deste momento, dessa catástrofe, como foi o caso daquele motorista que transportava as doações, os mantimentos, os donativos para as vítimas daquela tragédia da região serrana do estado do Rio de Janeiro. Por falar em Sarney, nós vimos essa semana uma charge onde ele coloca cola na cadeira e aí ele não sai daqui de jeito nenhum. Querendo realmente se perpetuar. Querendo se perpetuar no poder e o que está acontecendo no país. Ele, os Renan Calheiros da vida, né? Isso. Os idos Antônio Carlos Magalhães, não é verdade? E agora vamos ouvir aqui o nosso querido Nilson Maria, que vai contar um pouco da sua vida, da sua história e vai nos passar essa experiência magnífica. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Se você dizer que isso aqui é um programa que você pretende que as pessoas contem causas interessantes... Também. Talvez tenha muita coisa mesmo para contar, porque eu costumo dizer que eu já estou no lucro, né? Esse ano agora de 2011 eu estou... Eu só queria, antes de você... Eu queria só, Nilson, que você me dissesse um pouco sua origem, você é de campus, sua família, um pouco da história da sua família. Eu fui nascido na rua João Pessoa, 190, perto do mercado municipal e comecei a trabalhar com 12 anos. Eu era desde criança apaixonado por rádio, ficava ouvindo rádio, jogava futebol de mesa, botão, jogava e irradiava os jogos, né? Quando se fundou em campus a rádio educadora Goitacá. E eu fui lá, fiz um teste, levado pelo meu falecido avô, capitão Júlio Nogueira. Eu tinha 12 anos. Depois de um mês, o dono da rádio, Goiano Braga, já falecido, me mandou embora. Porque eu era tremendamente gago, talvez eu tenha sido o primeiro locutor gago na história do rádio brasileiro. Eu era muito gago. E colecionava figurinhas... Só um parêntese. Era, mas por que deixou de ser? Eu vou chegar lá. Ah, é? Só um ter filho. E aí, eu colecionava figurinhas e ficava jogando bafos. Você jogou bafo, moleque? Sim, é coisa. E fazia um barulho tremendo no estúdio. E aí, depois de um mês, o Beno Braga me mandou embora. Eu desci, chorando. Fui levado para o Primo para a Rádio Continental. Isso com 12 anos? Com 12 anos. Ia fazer 13 anos, né? E ali fiquei quebrando o galho. No final de semana, ia para lá ler dedicatórias. Ficava vigiando quando alguém faltava. Eu corria para a rádio para ver se o dono, se o diretor deixava, falava um pouquinho. E eu sou muito grato à professora Ivani Medina. Grande Ivani Medina. Os meus pais me levaram. Porque eu queria ser locutor. Eu não tinha dificuldades, porque eu ficava muito nervoso, muito gaguinho, falando, gaguejando. E aí eu fiz com ela um curso de impostação de voz. Ela me ensinou a me colocar, a pronunciar todas as sílabas. Eu sou muito grato. E a partir daí, realmente, me senti mais seguro para continuar trabalhando em rádio. Depois, o caminho me transformou em bancário também. Parece que existe uma participação do seu pai nessa escolha de ser bancário. É verdade. Conta para nós, Nilson, qual era o discurso paterno. Eu vou contar. Só um parênteses, Nilson, até em função disso. Eu estou com 52 anos e eu não compreendia muito bem a formação dos pais da minha época. E aí, às vezes, eu fiquei, por muitas vezes, eu ficava chateado com a criação que ele me dava, com a formação, a forma que ele me tratava. Porque aquela forma muito impositiva, aquela forma muito, um pouco até ditatorial, eu achava desse jeito. Mas eu vi uma vez uma entrevista de Ivan Lins e ele falou o seguinte, olha, os pais da minha época eram pais que tinham outra formação e tinha outra visão de mundo. Então, eu entendo perfeitamente o meu pai, porque naquela época era essa a melhor forma que se entendia de criar o filho. Seria mais ou menos isso? Seria mais ou menos isso. Eu tinha aí uns 18 anos de idade. Fui passar férias em Niterói, na casa de uns tios lá e tal. E fiz um teste na rádio federal, que é a rádio que havia em Niterói na época. Passei, comecei a ler noticiários na parte da manhã. E não falei nada com a minha tia. De manhã cedo, meus primos iam para a praia, eu botava a minha roupinha, pegava o ônibus e ia para o centro de Niterói. Depois, alguns dias, fiz um teste para a rádio Guanabara, fui aprovado. Era garoto, uma criança. Aí, todo eufórico, no outro dia, cedinho, saí para ir para a rádio federal e liguei o rádio na rádio, na casa do meu tio. Só paixão, né? É, aí falei, tia, ouve aí que eu vou falar. Aí, tia, tomou aquele susto e li os noticiários e já tinha marcado para começar na rádio Guanabara na outra semana. No dia seguinte, meu pai, que só andava de trem, desce de Niterói, me deu uma bronca tremenda, porque esse não era o destino que ele queria para o filho dele, que rádio não era meio, tem que fazer como seu irmão, funcionário do Banco do Brasil. Até na época, ser funcionário do Banco do Brasil, eu sonho, todo pai tinha um sonho, filho, trabalhar no Banco do Brasil. Tem que fazer como seu irmão, tal. Você tem um irmão que é engenheiro, tem uma irmã que é professora, seu irmão é do banco, é economista. Em casa, não tem nenhum advogado, você tem que ser, então, o pai decidiu. É, no verdadeiro, que eu teria que ser advogado e funcionário do Banco do Brasil. Então, eu acho que foi um momento crucial da minha vida. Eu poderia ter enfrentado meu pai e dito, não, já estou aqui no Rio, vou ficar aqui, vou trabalhar na rádio Guanabara, vou tentar a minha vida no rádio. Mas naquela época, a gente obedecia pai e mãe, né? Aí o papai mandou eu voltar, eu peguei, eu voltei para a campus e aqui continuei trabalhando. Aqui eu podia, porque aqui estava tomando conta, né? Aí, nesse seu retorno de Niterói, em qual emissora de rádio você começou? Não, eu fiquei na Continental na época, na rua 21 de abril. Eu não tinha programa, era muito difícil, né? Eram outros tempos. Hoje em dia, o cara com 15 dias já está falando, já tem programa de rádio. Se ele conseguir um anúncio, então, mais fácil, na época era difícil. Eu não tinha programa, eu era o quebra galho da rádio. Mas você iniciou na... Tinha campista fonciana, educadora, aguentar cara... Comecei na rádio... Eu posso dizer que eu comecei na Rádio Continental. Continental? No 21 de abril. A Continental, ela é antes da campista fonciana e da educadora? É, antes da campista fonciana, sim. Antes da educadora. Mas ali você já começou atuando, como disse Jó, aqui na época? Não, não. Era quebra galho. Era o semelhinho, né? Era o semelhinho. Dedicatório, final de semana. Fazia o horário que ninguém queria fazer, naturalmente. Aquele horário eu ficava vigiando. Aí, de repente, fulano de tal não ia trabalhar, comecei tocando música direto, saia. Eu morava aqui perto do centro, eu chegava na rádio correndo, desmaforido, procurava o gerente. Ô, seu Dias, o que é que houve com o fulano? Olha só. Eu entregava os colegas na bandeja. O que é que houve com o fulano de tal não veio? Está doente? Mas ele não está no ar, não. Não está tocando música direto? Aí o diretor da rádio, mas esse cara é o irresponsável e tal. E eu doidinho para ele mandar eu falar, né? Eu falo, se você quiser, eu posso ir lá, que é bom. Você? Ah, não fala bobagem, não. Fala muito, não. Dá só o prefixo. Só o prefixo, hora certa. Mas, Nilson, uma coisa que eu acho interessante, eu percebo, e você vai fazer quase 50 anos de rádio, o que é que te fascina? O que é que eu fascino pelo rádio? Tudo, até hoje. Até hoje eu tenho ainda meu programa de rádio, né? Voltei a fazer rádio. E eu costumo dizer, eu acordo todo dia, seis e pouca da manhã, sete quatro. Você sente prazer em fazer rádio? Para produzir meu programa de rádio. Eu levo a manhã inteira. Eu tenho poucos anunciantes. O tempo que eu deveria estar na rua, vendendo publicidade, eu não estou. Eu estou produzindo meu programa. Eu dou mais valor à qualidade do meu trabalho do que ao aspecto financeiro. Você atualmente está com um programa de rádio? Eu estou com um programa que eu levo a manhã inteira produzindo. Se quiser, pode fazer propaganda, não tem problema. Não, eu estou na rádio absoluta, de três às seis da tarde, quando eu produzo. A manhã inteira produzindo. E como é que é o seu programa no dia a dia? É um programa de variedades, né? Muita informação. Tem casamento? Tem o quadro de casamentos. É o mesmo encontro de corações. É o tradicional encontro de corações. Há poucos dias eu fui procurado por uma senhora que se casou no meu programa há 33 anos atrás. Com você no programa? E continua com o mesmo marido, foi lá me procurar para falar da alegria dela, né? Eu voltei e tal. E queria dizer que o marido dela tem muita vontade de me ver. Até fiquei de visitá-lo. Como que é esse processo de casar através do rádio? Como é que você promove isso, né? Como é que você promove esse encontro? As pessoas escrevem, né? Escrevem, deixam o telefone, o meio de contato. Sempre aparece alguém interessado. Escreve. Muita gente escreve. Muita gente. E deixa as características do parceiro? Deixa as características, né? Tem coisas muito interessantes. Você tem algum caso que você lembra? Cita um caso aí, sem nominar. Mesmo nessa fase agora, tem diversos casos. Cita um para a gente aí. Hã? Cita um para a gente. Tem muita gente. Sem nominar? Não, mas tem muita gente. Esse mesmo casal que mora lá no quilômetro 8, né? Na Campos Vitória. Tão 34 anos, né? Eu nem me lembrava mais deles. Estão bem, felizes, né? Tem muita coisa. Mas aí como é que se dá esse processo? A pessoa escreve. Escreve. Aí quem se interessa procura. Eu passo o telefone, passo o meio de contato. Eles marcam o encontro. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Você já foi convidado para ser padrinho? Ah, muitas vezes. Eu sou padrinho de crianças nascidas ali, né? E eu faço com muito carinho, sabe? E costumo brincar dizendo que eu dou garantia de seis meses. Se não ser, não. Tem um quadro de debates que eu faço também com muito carinho, né? Eu sei que eu perco tempo para preparar diariamente. E eu vou para a rádio que eu estou, que eu diria que não é a maior estrutura de rádio de campos, não é? É uma rádio nova. Mas eu vou como se tivesse ido para uma rádio Globo, para uma rádio Pan-América, uma grande rádio do Rio de São Paulo. Eu vou com seriedade, com vontade. Eu levo muito a sério. Mas eu levo a sério tudo que eu faço, né? E o meu programa de rádio eu levo muito a sério. Mas você não acha, e perguntei a você, o horário nobre de rádio é pela manhã? É pela manhã. E você faz o programa tarde. Você acha que isso não te prejudica em termos de ouvinte, não? Eu já fiquei com essa imagem, dono da tarde, dono da tarde. Sempre fiz o horário da tarde. A vida toda foi assim. Sempre fiz o horário da tarde. Eu me recordo que existia uma vinheta que era Nilson Maria vai dar o seu recado. Isso na época do programa de Encontro de Corações. Ainda tem a vinheta. Ainda tem? É a mesma vinheta? Mais de 30 anos. É a mesma vinheta? Quem criou, Nilson, essa vinheta? Essas vinhetas foram gravadas na época que trabalhavam na Difusora, por Androl e Pereira, mas elas gravaram todas no Rio. Vai dar o seu recado, a alegria da cidade. Bem, eu vou fazer uma interrupçãozinha, porque nós estamos terminando o primeiro bloco. O papo está gostoso. Daqui a pouco a gente vai voltar mais para falar com o nosso querido Nilson Maria. Vamos ao break. Daqui a pouco a gente está de volta.